Pronto família cheguei, cheguei na barbearia Salve família, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de chegar aqui na barbearia né Eu vim domingo que foi ontem no caso É só que não abriram aqui essa parte aqui do shopping Como eu falei que a gente tá na parte de dentro Aí tive alguns clientes pra me atender É só que o rapaz não veio abrir o portão Aí acabei perdendo alguns cortes ontem né Então hoje é segunda-feira Já andei aí ó Trinta minutos a pé Da minha casa Até aqui né E agora eu vou varrer tudo aqui ó Porque no caso como a gente saiu tarde e sábado Aí não deu pra gente varrer né Então eu vou varrer tudo Fazer aquele como sempre né Nem toda vez eu deixo assim tá gente Com o cabelo aqui né É só quando a gente tá saindo tarde demais aqui da barbearia Que aí fica muito cansado né Aí eu acabo vindo um pouco mais cedo Pra varrer aqui a barbearia Pronto família Pronto família Já organizei tudo aqui Chegou o cliente aqui o William né William É isso Primeiro cliente aí do dia Hoje eu vou gravar pra vocês aí Um pouco do meu dia a dia Beleza Então vamos lá dar aquele talento aqui no William Cabeça de ovo Dá o talento aí Fazer Deixa eu ligar o ventilador aqui Porque a gente é filho de Deus também né Qual vai ser o corte de hoje William? O meu estúdio que vai aqui no dia Americano é Cortezinho americano aí Não é fiado não né Se for fiado Ai não dá Tô surando Brincando Pessoal pro vídeo não ficar muito longo tá Eu vou gravar só a finalização Quando eu terminar o corte dele Aí eu mostro pra vocês Como é que ficou Beleza Então Vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar muito grande Pronto família Corte finalizado tá Um americano aqui ó Vou mostrar pra vocês Corte americano Beleza Do meu brother Chico Bento Aí o homem ficou alinhado Beleza Deixa eu dar mais um zoom aqui né Trazer um pouco mais pra pé Pra vocês verem ó E é isso aí rapaziada Isso aí família Melhorando a autoestima do meu parceiro E aí Ficou massa Não ficou Diferenciado Daquele jeito Agora chegou a melhor parte Que é o que? Pagar Que é pagar Pix né Acabei de fazer outro corte né gente Que eu pedi pra gravar Mas o cliente não permitiu né Eu gravar tá Ele não Ele não quis que eu gravasse Aí por isso eu não gravei Mas eu acabei de fazer o segundo corte Agora deixa eu ver que hora é Agora é Uma hora tá Da tarde Eu vou almoçar Vamos ver como é que vai ser essa tarde Agora pela manhã Eu fiz dois cortes de cabelo né Até porque hoje é segunda-feira Segunda-feira já é mais fraquinho tá gente Se eu fizer aqui Três cortes Graças a Deus eu já ganhei o dia Com esses dois cortes que eu fiz Eu já ganhei o dia Se eu fizesse um corte só Eu já ganhava o dia tá Então eu fazendo Quatro cortes já tá de boa Mas mesmo assim Mesmo sempre segunda-feira Hoje eu vou sair daqui Umas oito da noite né Porque tem um cliente que marcou comigo É agora de oito da noite Por causa que ele vai sair do trabalho De sete horas Aí é o tempo que ele Já que ele trabalha longe Aí é o tempo que ele vem Pra chegar aqui na barbearia Que vai dar aí Mais ou menos uma hora Né De ônibus Que ele vai vir de ônibus Então tá marcado isso de oito horas E eu vou gravar aqui pra vocês Então eu vou almoçar Né E daqui a pouco a gente volta Acabei de almoçar agora pessoal Olha o sol que tá Aqui fora O sol tá pesado né Eu vou planfetar hoje Eu vou fazer um pouco de planfetagem né Aqui pra barbearia Pra trazer mais cliente Tá aqui os planfetos ó Aí eu vou esperar o sol É Chegar um pouco de sombra aqui Nessa parte que eu mostrei pra vocês Assim que chegar um pouco mais de sombra Eu vou lá pra frente né Do shopping aqui E ficar planfetando né Tem bastante planfeto aqui Eu também fiz o planfeto Do curso Do treinamento que eu vou dar Pra formar barbeiro do zero É Eu fiz mais Eu fiz outros planfetos Um planfeto diferente aqui também ó Tá vendo Aí esse planfeto eu vou Distribuir Pra pessoa fazer curso comigo né Eu vou dar aula de corte de cabelo Aí se a pessoa quiser Cortar o cabelo Aliás Aprender a cortar cabelo Ela vai entrar em contato comigo O certificado e tudo Que vale O certificado vale Em todo o território nacional Né Vale no Brasil todo E a pessoa pode entrar Também no mercado de trabalho Se a pessoa quiser Pronto Ela terminando o curso comigo Ela vai poder trabalhar Em uma barbearia grande Uma barbearia de barro Ela vai poder trabalhar No shopping Se ela quiser né Vamos ver aí no que vai dar Pronto gente Já almocei O planfeto tá aqui preparado Vou esperar o sol baixar um pouco E vou esperar aqui um pouquinho O cliente Algum cliente pra vir aí Se tem algum cliente pra vir Se não vir ninguém Então vou planfetar Assim que chegar alguém aqui Eu vou estar gravando aqui pra vocês Já como não tem ninguém pra gravar pra mim Eu planfetando Não sei se vai dar pra mim gravar Eu planfetando gente Tá pessoal Se eu conseguir encontrar alguém Aí eu vou gravar um pedacinho E mostrar pra vocês aqui Eu planfetando também Pronto Tá bonito Olha o Guxo tá animado Papai Ô papai Pessoal Agora são 7h21 da noite né E fiz o último corte agora Né Último não né Por causa Que agora Às 8h Vai ter Marcou um cliente aí 8h da noite E eu tô esperando ele chegar Pra mim fazer o último corte do dia Né Então é isso aí Já vamos Hoje é segunda-feira É Se não me engano A gente vai pra 6 cortes Com esse agora Tá Muito fraco Mas Graças a Deus Por esses 6 cortes É assim mesmo Devagarinho A gente vai Caminhando Beleza Pessoal pronto Já atendi agora o último cliente Já varrei tudo aqui ó Tudo varrido Já organizei minha bancada também Né E agora eu vou pra casa Né pessoal Deixa eu ver que hora é agora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó a hora Que hora é agora 8h53 da noite né Tô saindo daqui Quase 9h no caso E vou a pé né 30 minutos Tá aqui pra casa E vou a pé Devagarinho E eu chego lá Hoje foi só um vídeo Mostrando aí um pouco Do meu dia a dia Pra vocês terem noção aí Como é que é O meu dia a dia Tá gente Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti